Música Vamos com outra skin, vamos com a skin que dá mais dano, este projeto Alguma coisa que nem dá certo no dia de hoje Ah, banha de novo, banha toma de novo Já não basta a última que ficou 1 barra 10, só faltava ser a mesma Nossa, a logo tá já miada Gostei da MF, vai parmeira, não, não é pra torcer pra ela Errei, o W Alguma coisa que nem dá certo no dia de hoje Ah, eu tomei isso Nossa, todo mundo usou tudo Só que se ela me der um ki aqui eu morro É verdade Lulu, se você me der escudo, eu vou pra cima Toma no f... Ai droga Mal cheguei na lane e já tomei tudo Nossa, essa MF com certeza ela tá focando no... no E Caralho, olha isso Nossa, vocês viram a MF bugada ali, tentando fugir? Os meninos ajudou galera, um Minion, um grande salvador da prátria É isso aí, vai dar tudo certo, pensamento positivo Ah, afim maluco, sério? Vou tomar no cu Neutralizei dois, já cheguei putaça Putaça Ai que o barco desabou E já sai que meu barco se perdeu Oxi Ahn... Não Matei Matei o... Cartus Matei o Cartus É isso aí ó, agora eu tô fazendo dragão, né? Pronto Uff Me dei no meu todo mundo ali pra matar Pra matar esse Cartus Pro pessoal fazer esse dragão Se perder dragão, eu vou ficar ponto Errei Não acertei Ai, caralho Que boa, vou fazer Isso aqui Vou matar esse xerafa pedido Filha, é GG Puta, o Yorick tá destruindo tudo ali também O cara destruiu duas torres, mano O cara sozinho Não Pô, o cara destruiu as duas torres sozinho Como que alguém deixa fazer isso O cara tá 1 barra 11 Se deixar o cara faz aqui a festa de novo Acho melhor a gente matar ele Opa, achei um aqui Finalmente, né Porra Esse aqui é o swing Pode carregar o time É claro Porra 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 Finalmente Deram seu render Uh Eu fiquei Quanto? 16 barra 7 Ainda teve o Rengar 12 barra 6 Ainda que jogou bem também 5 barra 1 também O tanquente Ah, é também a nível 9 barra 1 também Jogou bem Morreu uma vez só Caramba Eu achando que tinha jogado bem Mas todo mundo jogou bem Na verdade